Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Náutico e Campinense, quarta rodada na Copa do Nordeste 2017. Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E vamos aí galera com a equipe do Náutico, que é o terceiro colocado do Grupo A com 3 pontos e vem de derrota 2x0 para o próprio Campinense, fora de casa. Já o Campinense é o segundo com 7 pontos. Então galera, é o seguinte, é o jogo de volta, é fundamental a vitória do Náutico já para o Campinense. E ganha também para não ficar atrás do Santa Cruz. E vamos aí galera com essa ação do tipo, tem que o Thiago Cardoso no gol, Joás, Thiago Alves, Seperton, Pasco e Manuel. Rodrigo Souza, João Ananias, Marta Antônio, Chiva, Addison e Dudu. Contra o Campinense de Gledson no gol. Alex Travasso, Joécio, Paulo, Paraíba e Rô, Rona N, Magno, Fernando Pires, Lezinho, Tichardes, Thiago Orobó e Marcos Paulo. É isso aí galera, é o Náutico encarando aí o vice-campeão da última temporada. E o Timbo já saiu jogando por aqui, eu peço a todos por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para os vídeos da Copa do Nordeste. E continue firm fortes aqui no canal. Vem trabalhando, olha o toque no meio, sobrou a batida e o colasso. Para o gol do Náutico para fazer o primeiro por aqui e que pancada logo no primeiro chute a gol. É isso aí, é isso que a torcida espera, o Náutico que vem muito mal do campeonato pernambucano também aqui na primeira liga. E sai na frente, Náutico 1, Campinense 0. É Campinense, tem que ficar ligado, quem na primeira liga não tem time bobo. E Manuel vai trazendo o time do Náutico para o ataque, segura, toca para Marco Antônio. Quem sabe um belo lance, achou o Dudu, recebeu, vem trabalhando o time bobo, limpou, levou, tocou no meio, olha o gol. Para o gol do Náutico para fazer o segundo gol por aqui, linda jogada, limpou tudo, tocou no meio e chegou fechando. Para fazer o segundo gol, para ampliar a vantagem por aqui. É a equipe do Náutico que vai dando uma respirada por aqui. Lembrando que se classificam o primeiro colocado de cada grupo, mais os três melhores segundos colocados. Náutico 2, Campinense 0. E olha o Náutico com a batida para fora. É, o Náutico agora está com confiança. O Náutico que, eu não sei se ainda, se já encontrou um novo técnico, se encontrou ou não, deixa aí nos comentários para a gente saber quem é o novo técnico do Timbu. Olha o passe na frente, faz por aqui a cobertura, o jogador do Campinense, Marco Antônio, achou Alisson. Pressiona a marcação, fica com a bola o Campinense, vem para cima, quer o gol de empate, o gol, o primeiro gol. Opa, opa, Thiago Cardoso. Olha o goleirão querendo entregar o ouro, dá um toque na bola. Um estouro lá para frente. Cara, o Thiago Cardoso. Tem um companheiro aqui do canal, o nome dele, do canal, o Luba. O Luba. Qualquer coisa, vocês acompanham o canal dele também e tem uma raiva do Thiago Cardoso. Porque mandaram o Júlio César embora e ficaram com o goleiro do Santa. Aqui, ó, muito mal. E é isso aí, galera. E o Campinense já saiu jogando por aqui. E é isso aí. Será que o Campinense consegue reagir? Consegue complicar a vida do Timbu? Olha o goleirão do Campinense também querendo aprontar. Lédson que entregou o ouro na Copa do Brasil. O Náutico aperta. Tenta sair jogando o Campinense. Está com muita dificuldade, mas a bola sobra aqui para Magno. Vamos ver se sai alguma coisa boa. Tem um escapando pela esquerda, tem um escapando pelo meio. Limpou, puxou para o meio, tocou na frente. Thiago Cardoso fica com ela. Thiago. Tocou para Fernando Pires. Acha Marcos Paulo aqui na direita. Essa parede. Fernando Pires vem trabalhando por aqui. A equipe do Campinense. precisa fazer o primeiro logo, senão vai ficar difícil aí. Quem sabe um empate. Fernando Pires escapou do primeiro. Não conseguiu escapar novamente. Mas o Campinense continua em cima. Magno. Tocou para Charles. Orobó recebeu na frente. Tira Thiago Cardoso. O Campinense vem com tudo. Mas a bola sobra para a equipe do Náutico. Vai passando o tempo. E o Náutico vai voltando a vencer na Copa do Nordeste. E final de partida por aqui. Náutico 2. Campinense. Zero. E é isso aí galera. Se você não for inscrito. Não perca tempo. Se inscreva agora. Para ganhar os próximos vídeos. E muito mais. O Náutico devolve aí a derrota por 2 a 0 ao Campinense. Vamos acompanhar aí a outra partida do grupo também. Entre Santa Cruz e Uniclinic. Beleza? E é isso aí. Não perca as próximas rodadas. Canal RM18 aqui. O melhor time é o seu. E é isso aí.